A dinâmica da esfera da vida foi formatada em dois encontros, para que, no primeiro encontro, a pessoa perceba todos os seus mecanismos de auto-sabotagem, padrões de comportamento e atitude que estão afetando o equilíbrio nesses 12 setores que fazem parte dessa dinâmica. Partimos do princípio que essa essência atua nesses 12 setores. Quais são eles? Espiritualidade, intelecto, relacionamento amoroso, lazer, expressão, comunicação, trabalho, vida financeira, criatividade, sexualidade, saúde, amigos, vida social e família. No primeiro encontro, ao identificar os padrões de comportamento que interferem negativamente nesses setores, vamos dar início a um processo de resolução, de equilíbrio nesses 12 setores, através das ferramentas e do treinamento proposto, onde os participantes terão que praticar na sua vida e trazer resultados na próxima aula. No segundo encontro, a proposta é de desenvolver um processo de consciência e transformação para depois desencadear, no segundo encontro, uma auto-performance, ou seja, uma nova auto-imagem positiva nesses 12 setores, para que a pessoa possa se identificar com esses novos padrões de forma mais harmônica, para com isso criar um equilíbrio nos 12 setores que regem a esfera da sua vida. Você vai adquirir maior poder, autoridade, frente à sua atuação na vida. A CIDADE NO BRASIL